Marcas importantes de nossas festividades anuais, o Carnaval e o São João colaboram para atrair investimentos e visitantes dos mais distantes lugares do país. Bruma Bois, quadrilhas unidas, teatro e música, reunião de cores, danças e tradições que só é possível apreciar nessa terra querida. Natal iluminado de Caxias. Assim, reescrevendo nossa história, mantemos os aspectos que nos garantem a importância de sermos caxienses com muito orgulho. A cidade que mais se desenvolveu nos últimos 30 meses, se transformando na nossa Caxias, a cidade que a gente quer. Bom, agora vamos mostrar um vídeo das obras, nem todos vão poder ir aonde nós vamos inaugurar. Nós vamos mostrar agora um vídeo das obras que iremos inaugurar agora entre hoje, amanhã e sábado. Como nós somos sabedores que nem todos poderão estar acompanhando todas as obras, vamos mostrar aqui agora. Caxias, 196 anos de tradição. Costumes de hospitalidade, para quem aqui nasceu, ou escolheu esta terra para viver. Para marcar essa data, a Prefeitura de Caxias confirma o compromisso de continuar fazendo da Princesa do Sertão, a cidade que a gente quer. São obras e serviços que garantem qualidade de vida para a nossa gente. Estamos cuidando do seu bem-estar com a reforma de noidades básicas de saúde. Reformamos o centro especializado em saúde materna e infantil. Inquantamos o centro especializado em reabilitação e reformamos o hospital infantil doutor João Vianar. Caxias ganha o maior complexo hospitalar do interior do Maranhão. O complexo hospitalar Gentil Filho. Para nós investir em melhorias de ruas e avenidas, é garantir saneamento básico. Refletindo de forma positiva na vida dos Caxienses. Para isso, a Operação Tapa Buracos chega em todos os bairros. Na Vila São José, todas as ruas, antes intrafegáveis, receberam piso intertravado. Serviços que também chegaram à rua Beira Rio, totalmente urbanizada. Depois de 30 anos sem melhorias, ruas do bairro Cangaleiro foram pavimentadas. Quando o assunto é trabalho, não paramos um só minuto. E para garantir melhor tráfego entre a sede e a zona rural, facilitando o escoamento da produção agrícola, estão sendo recuperados mais de 300 quilômetros de estradas vicinais. Outros 94 quilômetros de estradas interligando comunidades e povoados. A MA-127 também foram recuperados. Nos preocupamos em oferecer lazer e diversão para o nosso povo. Para estimular a prática esportiva, reformamos 10 quadras poliesportivas na sede, incluindo o ginásio Governador João Castelo. O estádio Duque de Caxias ganhou melhorias. Revitalizamos a pista de atletismo do Colégio Militar Débora Pereira, no bairro Volta Redonda. E estamos entregando a quadra de esportes da Escola João Gogo. Na educação, nosso orgulho é saber que estamos melhorando nossos indicadores de ensino. E isso passa pela valorização dos professores e pela qualidade do transporte da merenda escolar. Sem esquecer da reforma e ampliação de unidades educacionais. Recentemente, moradores da Vila Paraíso ganharam uma das mais belas escolas de Caxias, construída com recursos próprios do município. Mas o trabalho não para. Outras 32 escolas foram reformadas e ampliadas. Uma delas é a Inedito Araújo, no povoado Campo Alegre, que há três décadas não recebia melhorias. Outro exemplo vem do povoado Sítio, também no segundo distrito, onde a Escola Antônia Rosa de Lima, reformada e ampliada, passa a oferecer ensino fundamental médio IEJA. Durante a gestão do prefeito Fábio Gentil, o Saai Caxias já levou água de qualidade para centenas de famílias que recorriam aos chamados cassimões para utilizar água. São mais de 50 mil metros de extensão de rede somente na zona rural. E vem mais coisa boa por aí. Estão sendo entregues dois novos sistemas de abastecimento de água. Um no povoado Pombo, por meio do convênio do governo do Estado. E outro na localidade Breginho. Água potável também chegando na Lagoa da Pindoba, São Miguel, São Martins, Nazaré e Santa Rosa. E sempre pensando em facilitar a vida do nosso povo, o povoado Nazaré do Bruno ganha mais um posto de atendimento do Saai. Para dar celeridade e conforto na execução de serviços públicos, o município reformou e revitalizou o setor de tributação e auditoria da Prefeitura. Além de reforçar a frota com 25 novos veículos. E se uma de nossas marcas é receber bem quem visita a Princesa do Sertão, o terminal rodoviário na cor carvalho foi reformado. Ganhou área climatizada e rede Wi-Fi livre para os frequentadores. Estamos pensando no futuro e executando ações agora. Sabemos que tem muito chão pela frente, mas com o trabalho podemos garantir um futuro melhor para você. Parabéns, Caxias!